A fruta é onde nós fazemos margem, né? Laranja, legal. A fruta é onde ela mais se ganha, por quê? Na parte do legumes, é muito oscilante. Ah, mas é ao contrário, legumes que dá o blefe de você ganhar, né? Mas ao contrário, a fruta você consegue ganhar porque ela tem o peso clássico, exato, não é que nem o legumes, que você vai e baseia em 20, não dei nem 15. É, mas é o lado da moeda, foi igual aqui, você não chega na laranja e dá um blefe que deu do tomate pra como eu te falar. Tem um código aí importante, então. Não, você quer dizer que na compra de hortifruti, o dono do mercado tem que tomar cuidado com o peso do legume. Isso é bem verdade. É mais perigoso o legume do que na fruta? Fruta não, fruta você vai. O que tá marcado ali te dá. Não, mas é que meu pai tá querendo dizer que tem mercado igual esse daí que eu peguei. Mas a maioria dos mercados... Eles pagam e o cara fala, tem 20 quilos, o tomate tá com 20 quilos, ele acredita em 20 quilos e faz a conta em cima dos 20 quilos. Só que às vezes chega com 17. Ele tá calculando a margem dele em cima com 20. Entendeu? O cara chega lá, o cara chega no box pra comprar, sei lá, cenoura. Quanto quilo? Quantos quilos tem nessa caixa? 20. 20. Paguei 40 reais a caixa. Ele faz o preço da margem dele em cima dos 20. Só que muda muito. Porque tem vezes você chega lá pra pesar a sua balança, tem 17. E você tá fazendo a conta em cima de 20.